Fala aí curiosos e curiosas, tudo bem? Aqui é o Edmundo do canal Como Curiosos no Mundo e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a instalação deste espelho aqui. Vou pegar ele pra vocês verem. Olha o tamanho dele aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro quais são os itens que eu preciso pra fazer a instalação. Eu vou precisar aqui de uma sacolinha, de uma fita adesiva, de um nível ou de um copo com algum líquido colorido dentro. Vou precisar de quatro botões franceses, vou precisar de quatro buchos e quatro parafusos. Eu vou precisar de uma broca, vou precisar de uma trena talvez e de uma parafusadeira e furadeira. São esses os itens que eu vou precisar e bora pra instalação. Olha o espelho tá aqui, olha o tamanho dele. Já vou medir e falar o tamanho pra vocês. Por isso que eu precisei de uma trena, já lembrei. Esse espelho aqui ele tem 90 por 35. 90 por 35. O primeiro passo que a gente vai fazer é a marcação de onde eu vou colocar o espelho. Como é que eu faço essa marcação? Eu pego o espelho, eu vou vim com ele aqui. Mais um detalhe, como eu não quero estragar o piso da casa onde eu alugo, eu vou fazer o que? Eu vou procurar colocar no meio do rejunte. Então eu vou olhar mais ou menos aqui. Minha esposa quer que eu deixe alinhada aqui em cima, tá vendo? Então ela quer que eu deixe alinhada aqui em cima e eu já sei como é que eu vou medir. Ele tem 90, eu pego a trena. A partir daqui, ó, desse aqui, que eu quero 90, e eu sei que eu vou colocar ele aqui, eu faço a marcação aqui, ó. Então daqui pra baixo é 90. Eu vou marcar com 91 pra dar uma folga, né? Porque ele vai ter os parafusos. E aqui, ó, também tá aqui. Vou marcar aqui com 91 pra ele dar uma folguinha. Certo. Só ver se tá certinho aqui. Pode marcar com uma caneta também, se você preferir, tá? Eu tô usando o parafuso porque já tô com ele na mão e já vou usar ele pra fazer tudo. Agora aqui, ó, eu já vou pegar o nível. Antes de colocar ele, vou ver se a marcação que eu coloquei ficou no nível. Pronto, tá nivelado aqui. Então, já sei que tá certo aqui, ó. Essa marcação. Então, beleza, tá marcado aqui já no nível. Agora eu vim aqui. O segredinho do porquê eu vou usar essa sacolinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Pedaço de fita. Eu vou, ó, tirar essa orelhinha. Vou abrir a sacola ao contrário. Vem com a fita aqui, ó. Dá pra cortar as orelhas dela também da sacola, pra ficar mais fácil, mas eu não coloquei dessa vez. Você coloca aqui, bem abaixo de onde você quer furar. Coloquei aqui, ó. Venho. E fura. Bom, e pra vocês entenderem a importância dessa sacolinha, olha aqui, ó. Olha o tanto de sujeira que tem no chão. Sua esposa, sua mulher, sua namorada, o que você está fazendo o serviço vai ficar muito feliz. Aqui, ó. A sujeira tá tudo lá dentro. Então, essa técnica da sacolinha funciona e funciona bem. Recomendo pra vocês sempre tomarem cuidado e verificar antes de furar. Se o local onde você tá furando, não passa cano ou fiação elétrica. Pra tomar cuidado pra não tomar um choque, não dar um curto e nem furar o cano. Aqui, eu já andei por cima da casa e sei que aqui não passa. Então, por isso que eu tô furando tranquilamente. Mas se você não conhece a casa, tome cuidado, vira. Fica bem antes de furar, pra não perder o trabalho. Quando eu furo um cano, dá um trabalho só, hein. Vamos lá. Um furinho, dois furinhos. Tá feito aqui. Agora eu vou posicionar aqui, ó. A primeira parte dos primeiros parafusos. A bucha toda que eu tô usando aqui é a bucha 6. Se tiver um martelo, pode usar um martelo também, tá? Eu tô usando a ferramenta que tá na mão aqui. Abro aqui os botões franceses. Nome chique pra esse botão aqui. Só venho com o botão francese aqui agora. Lembrando que tem que deixar ele nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Esse cortinho, ele vai ter a posição redonda dele e o cortinho reto. O cortinho reto é pra cima, que é onde vai descansar o espelho ou o vidro. Pronto, tá posicionado. Como o espelho é fininho, eu já posso colocar a tampinha dele aqui. Depois eu só entro com o espelho. Isso. E como o espelho é pequeno, eu já vou conferir. Vai ficar na altura que a esposa quer. Eu só travo ele, tá vendo? Aí eu venho aqui. Certinho. Eu poderia colocar mais pras pontas se eu quisesse, tá vendo? Mas como eu quero colocar na posição que a minha esposa preferiu, que ela achou que era mais legal. Então eu vou vir aqui, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Nessa posição. E vou furar aqui também, na posição que eu furei embaixo, pra ficar legal. Então, tudo certinho. Eu vou furar em cima agora. Conferido. Pronto. Agora eu vou furar aqui em cima. Botões fixados. Coloco o espelho aqui. Ou melhor, entra com o espelho por aqui. Prontinho. O espelho fixado. Agora eu vou usar aqui. No caso aqui, eu vou estar usando alinhadamente com o espelho. Pra ver se ele tá tudo certo. Eu vou estar usando aqui, ó, o nível. Vou mostrar pra vocês, ó. O desalinhado do espelho aqui, o nível. Tá niveladinho. E se porventura você não tiver um nível, você pode pegar um copo com algum líquido dentro e colocar. Tá? Esse copo aqui é um pouco torto, mas dá pra gente tentar. Eu coloco ele aqui no alinhamento com o espelho. E vejo se o líquido que tá nele tá alinhado conforme a marca dele ali, ó. Tá vendo? Se ele tiver fora do alinhamento, significa que o espelho tá torto. Mas como ele tá dentro do alinhamento, então significa que o espelho tá perfeito. E pra finalizar, eu pego aqui a trena. Começo aqui, deu sete desse lado. Seis de meio desse lado. E deu sete desse lado. Aí eu vou alinhar ele aqui. Sete aqui. Sete aqui. Dormiu. Espelho alinhado, regulado, colocado em um lugar. E tá feito o trabalho. Colocado perfeitamente. Sem erros. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tá colocado. Só confirma aqui, ó. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal. Deixa seu like, curte, compartilha. Um abraço e até mais. Olha que bonito.